Música Boa noite, boa noite, obrigado, agora minha surpresa, é rapidinho, é dois minutinhos, só mais um minutinho, vocês esperam ou não? Sim! Bom, todo mundo sabe que o que eu falei até agora do meu coração, realmente é uma coisa séria, tá? Eu escolhi uma música, que a música diz, vem comigo, mas eu não gostaria que vocês pensassem no namorado, no marido, e ninguém humano, mas pensasse em Deus, ou num santo, ou sei lá, o que vocês acham que nessa hora tem que agradecer, Cadê? Aqui, o ganha-pão nosso, tá? Pode ser? Pode? Tá a música? Solta a música, prestem atenção na letra, enquanto isso eu vou distribuir, não é rosas, mas o verdadeiro amor de Lil Montenegro. Ó, cortou o meu barato. É sim. Eu que passou aqui, nesse momento, silêncio e sentimento, sou o teu poeta, Eu sou o teu cantor, teu rei, e teu esgraço, teu rio e tu estraga, Vem comigo, meu amor e amigo, eu saio de cara de verão, Seja assim, o meu melhor presente. Obrigado, Deus! Boa noite! Até mais! Até! Obrigado a todos! Boa noite! Boa noite! Beleza! Vai ter que sair. Graça para ter foto! Alguém ajuda ela pra mim? A voz que é linda, né? Ripe como o sonho. Alegre como a luz. Deus deseja que fantasia em plena harmonia, eu sou o teu homem, sou o teu pai, eu sou o teu filho, sou o aquele que te dê o amor. Eu sou o teu pai, eu sou o teu filho, sou o teu filho, sou o teu filho, sou o teu filho, sou o teu filho. Esse cara que vocês viram aí é abençoado, nós também nos aguardem de retas da Inês. Obrigado. Obrigado.